Não vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás CCCDs, sinta a pressão E assim, eu não te quero mais, agora chegou minha vez De dizer que não te quero, mas assim mesmo vou sofrer, porque eu te amo demais Vai, vai de uma vez, não volte mais E não voltes mais Aquele amor ficou pra trás Você me zoou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Não te quero mais, agora chegou minha vez De dizer que não te quero, mas assim mesmo vou sofrer, porque eu te amo demais Te amo demais Te amo demais GC Divulgações, Mara Janilson Costa Grava ainda